Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, estavam me pedindo muito esse vídeo aqui nos comentários sobre parciais, e aí eu decidi trazer esse vídeo hoje, fazer. Então já deixa o like para ajudar o canal a continuar crescendo. E fica até o final, por quê? Porque parcial, dependendo da minha maneira de enxergar, na minha concepção, pode ajudar demais a nossa performance, aumentar a nossa taxa de assertividade e diminuir a nossa exposição. Porém, tem que ter cuidado e tem que saber como fazer. Lembrando que aqui eu vou ensinar tudo baseado naquilo que eu utilizo e que eu ensino para os meus alunos. Então fica até o final que a gente vai aprender e pode ser bem relevante para vocês. Já me segue no Instagram, aproveita e clica no link rapidinho aí na descrição, vai lá, começa a seguir. E também se você tem interesse em se tornar meu aluno, participar dos meus treinamentos, também tem o link aí na descrição. Bom pessoal, o que são parciais? Algumas pessoas conhecem, outras às vezes não, mas o termo parcial, pessoal, se remete ao fato de nós fecharmos a nossa operação pela metade ou parte dela. Então aqui, pessoal, eu já digo para vocês, quem opera com um contrato não faz parcial. Não tem jeito, pessoal. A única forma de a gente fazer parcial é operando com pelo menos dois contratos. Por quê? Porque aí eu consigo fazer uma parcial com um contrato e continuar trabalhando com outro contrato. Porque às vezes eu leio alguns comentários assim, Arthur, como que eu faço parcial com um contrato? Pessoal, não tem como. Como que você vai fechar, por exemplo, meio contrato? O contrato mínimo aqui que a gente consegue trabalhar dentro do mercado é um mini contrato. Então se eu estou com um mini contrato comprado, eu só consigo vender um mini contrato. Eu não consigo vender meio, por exemplo. E o que acontece, pessoal? Eu vejo que algumas pessoas erram bastante quando se fala de parcial. Eu já escutei muito do tipo de Ah, subiu 50 pontos, normalmente eu faço parcial, eu tiro meu risco. Ah, subiu 20 pontinhos, eu faço parcial para puxar meu médio para baixo, proteger e tiro meu risco. Quando na verdade, pessoal, isso não vai adiantar muito, porque esse tipo de parcial, esse tipo de conduta vai tirar a gente muito antecipado das operações e a gente não vai conseguir aproveitar lucro. E aí eu desenvolvi, eu mesmo fui vendo o que era melhor e o que não era, e aí eu desenvolvi uma conduta onde eu sigo uma lógica para que eu faça minhas parciais, para que eu tire o risco da minha operação e para que eu deixe o mercado fluir. Então o que acontece? A primeira coisa é nós identificarmos o trade. E aqui, pessoal, eu não vou entrar muito no mérito sobre trades, entradas, enfim. Eu vou dar um exemplo sobre uma leitura que eu fiz na sala ao vivo, de uma quebra de estrutura aqui, que o mercado marca topo, e aí ele quebra a estrutura num primeiro momento aqui, ele não respeita, volta a subir, pode ver, marcou topo, corrigiu, quebrou, não conseguiu afundar. Depois ele renova a máxima e aí ele vem, rompe, devolve o rompimento, deixa gatilho aqui e confirma novamente uma quebra de estrutura. Então vamos usar essa quebra aqui como exemplo. Vamos supor que eu estivesse cogitando uma venda na ruptura aqui, para que eu pudesse entrar no trade. Eu vou passar para vocês o que eu faço. Então eu entro aqui, e aí eu posiciono o meu stop técnico. Até aí tudo bem, certo? Vamos imaginar que eu esteja com dois contratos para ficar simples para vocês. Então eu estou vendido em dois mini contratos. Quando que eu vou fazer minha parcial, pessoal? Eu vou fazer minha parcial quando, no mínimo, o mercado estiver me pagando, pelo menos uma vez o meu risco. Porto, por quê? Porque, pessoal, senão não faz sentido. Senão você vai ser daquele tipo de pessoa que você pega de miudinho, de formiguinha, e quando você perde, você perde de caminhão. Entende? Então não é a maneira mais correta e a maneira ideal de se fazer parcial. Por exemplo, ah, o preço desceu um pouquinho aqui, andou 50, 60, 80 pontinhas, ah, fiz parcial. Protegiu o meu trade. Vai sair do trade, sai muito. E aí por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas aí nos comentários. Ah, esse negócio de puxar para o zero não dá certo. Eu puxei para o zero e aí o mercado me tirou e foi embora. Por quê? Porque as pessoas pensam que é assim, esticou um pouquinho, faz parcial, põe no zero e depois o mercado volta e tira ela. Só que na verdade é o quê? O preço, se eu estou com um stop aqui, então, de mais ou menos 570 pontos, exemplo, pessoal, eu só realizo parcial se o mercado me der pelo menos 570 pontos. E perceba, o mercado devolve, o stop está lá em cima, ele volta a cair de novo, volta a subir de novo, volta a cair. Eu conseguiria realizar uma parcial somente neste momento, pessoal. E aí por que muita gente sai antecipado? Porque põe o stop no zero qualquer hora. Não se coloca, porque eu estou falando a minha opinião e a forma que eu faço. Se a pessoa, se o fulano, se o fulano faz de outro jeito, beleza. Mas essa é a forma que eu faço e a forma que eu vejo que dá certo. Então nesse momento aqui, pessoal, eu estou realizando minha parcial e eu estou tirando o meu risco do trade. A partir desse momento aqui, tudo que vier depois é lucro. Tudo a mais que vier é lucro. Aí nós vamos trabalhar os outros pontos de parada, os alvos finais, que eu reforço bastante isso nas mentorias. Então assim, a partir do momento que o mercado me pagou uma vez o meu risco, aí sim eu posso me dar o direito de tirar o meu risco, proteger o meu trade e aí eu fico tranquilo. Nesse momento aqui, a gente não precisa se preocupar mais, porque numa pior hipótese, se o mercado volta e me tira aqui, por exemplo, eu vou sair com o lucro dessa parcial aqui. Por que eu não gosto de deixar o stop lá em cima e eu sempre protejo? Porque se o preço devolve tudo aqui e ele me estopa, eu vou ter saído no zero a zero. Eu vou ter ficado posicionado lá às vezes 40 minutos, uma hora num trade e aí o mercado volta e eu saio no zero a zero. Outra coisa que eu não gosto e eu vou explicar para vocês, as pessoas às vezes utilizam aquele deslocamento do preço médio para fazer parcial. Por exemplo, a pessoa vendeu aqui, exemplo, aí o mercado começou a cair, pouca coisa aqui, aí a pessoa às vezes ela entra com uma mão bem pesada, exemplo, ela entra com, sei lá, 30 contratos, ela vai e executa 25, e aí o preço médio dela, por exemplo, ele vai sair daqui, ele vai sair desse ponto e ele vai lá para cima. Aí o que as pessoas fazem? Elas vêm e querem proteger. Ah, fiz minha parcial e agora eu deixo o trade correr. Por que isso não vale a pena, pessoal? Porque vocês estão se enganando. O que vocês ganharam aqui foi às vezes 50, 60 pontos. A única coisa, quando a gente altera o nosso preço médio ali para ele se deslocar, quando a gente deixa o nosso preço médio ali no ponto da entrada mesmo, é que ao invés de nós pegarmos esse financeiro e ele ficar ali na nossa boleta, ele simplesmente nos dá margem, ele desloca o nosso preço médio. Então, se o preço voltar lá, por exemplo, e me tirar, eu vou sair no zero de tudo, eu não vou ganhar nem perder. E quando o preço, às vezes a pessoa entra alavancada, ele nem cai e já sobe, e estopa ela totalmente cheia. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Precisa pensar em risco retorno para fazer parcial. Não é algo que a gente vai utilizar simplesmente para puxar o nosso preço médio, por exemplo, ou simplesmente para tirar o risco da operação. Tem que pensar, raciocinar em risco retorno, senão não adianta, pessoal. Bom exemplo, de novo. Vamos supor que o mercado está fazendo um pullback aqui. Estou dando um exemplo qualquer. Está fazendo pullback, deixando gatilho. Vou vender, então, na ruptura. Qual que é o meu stop? Meu stop é 170. Vamos imaginar aqui, o mercado me ativou, rompeu a mínima do 14. Só para vocês entenderem, pessoal. Aí a pessoa, às vezes, olha isso aqui. Ah, está dando 70 pontos. Faz parcial, vem cá, põe no zero. Aí a Apple cabra esquendo aqui, normal, ele faz um testezinho para cima, estopou a pessoa, tirou ela no zero e depois ele continua caindo. Por quê? Porque as pessoas acham que fazer parcial e colocar no zero, é assim, andou 10, 15 pontinhos, pode fazer. Não é assim, pessoal. Tem que dar espaço para o preço trabalhar. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, o mercado começou a andar, bateu aqui, aqui sim eu posso realizar minha parcial e tirar o meu risco. Arthur, na prática, como eu faço parcial? Explica na prática. Vamos lá. Eu vendi dois contratos aqui. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma venda. Deixei a ordem aqui, o candle 15 rompeu e me ativou. Beleza. O meu stop, ele está aqui. Imagine que isso são ordens apregoadas no gráfico. Onde que eu quero fazer minha parcial? E uma vez o meu risco. Então, eu quero fazer uma parcial aqui. Vamos imaginar que eu estou com dois contratos, correto? Eu vou apregoar um contrato apenas aqui. Eu vou deixar uma ordem apregoada aqui em cima de um contrato. Essa é a minha parcial. Quando o preço bater nessa ordem aqui, bateu, o que vai acontecer? Essa ordem aqui de um contrato, ela vai ser executada. Eu estou explicando dessa forma. Às vezes a pessoa fala, mas todo mundo sabe disso. Não, pessoal. Não é todo mundo. Tem gente que tem dúvidas sobre parcial. Então, quando essa ordem aqui for executada, ela vai sumir. E aqueles dois contratos meus que foram iniciais, ele vai virar um. Por quê? Um eu já vou ter fechado. Então, eu vou estar aberto aqui em um contrato. Aí, nesse momento, eu vou proteger o meu trade. E aí, eu vou deixar o mercado rolar para buscar um alvo final meu. Vamos imaginar que eu tenho outro suporte aqui. Beleza. Então, solto o meu alvo final. O mercado bateu ali, pegou mais esse contrato que estava aberto. Eu zerei o meu trade. Eu vou pegar uma ordem de um contratinho, que é o que eu estou aberto. Bateu ali, zerei o meu trade. Então, pessoal. Eu vejo muita gente fazendo parcial. Opa. Muita gente fazendo parcial de forma errada. E, às vezes, a pessoa fala, ah, esse negócio parcial só tira a gente antecipado. Por quê? Porque a pessoa, ela faz parcial antecipado. A pessoa não deixa o mercado trabalhar. Esse negócio de andar 50, 60 pontos e proteger, pessoal, isso é furada. E, às vezes, a pessoa fala assim, Ah, eu não estou sentindo força. Ah, não. Eu vou pôr no zero aqui. Aí, daqui a pouco, o mercado vem, pega, tira a ordem dela ali e continua caindo, por exemplo. Por quê? Porque não deu espaço. Nem sempre, pessoal, o mercado vai se deslocar ali de uma maneira rápida. Ele vai pegar a nossa ordem e vai bater no nosso alvo, por exemplo. Às vezes, pode demorar. Então, eu sempre faço minha parcial assim, pessoal. É, no mínimo, uma vez o risco. E aí, eu tiro o risco também. Eu tiro o stop lá e protejo no zero. Por quê? Porque eu penso o seguinte. Bom, bateu em uma vez o meu risco, foi um bom trade. Pelo menos um para um eu fiz. Então, não faz sentido eu devolver esse trade aqui e sair no zero. Foi um bom trade. Por quê? Porque, às vezes, se não bater em uma vez o meu risco, caiu só um pouquinho e voltou, aquele não foi um bom trade. Eu não merecia ter feito parcial, eu não merecia ter saído com dinheiro ali. Mesmo que foi, às vezes, por algum motivo soberano, porque o mercado é soberano. Se não deu uma vez o meu risco, esse trade foi um trade meia boca. Então, não faz sentido eu ficar fazendo parcial. Eu não vou acostumar a minha mente ao preço andar um pouquinho, eu querer fazer parcial e pôr no zero para, entre aspas, não correr risco. A gente tem que entender que nós precisamos dar espaço para o preço trabalhar. Só dessa forma, a gente vai conseguir que o preço bata no nosso alvo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar. Espero que eu tenha sido claro. Se você gostou, novamente, deixe seu like, se inscreva no canal. E se você quer virar meu aluno, aproveita, tem uma turma para começar na semana que vem. E pode ter certeza que nós vamos evoluir bastante a nossa leitura. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.